Fala galerinha no canal da Maravilha da Lozzi Então galera, hoje Então gente Cala a boca Hoje Né Eu arrumei uma lojinha aqui Com um monte de coisas Grandes Ó Isso daqui é coisa grande Isso daqui Isso daqui Isso daqui E isso daqui que é mais gigante É tudo pra vender grátis Ó Pois é, mostra aí as coisas pra galera que tem Ó gente, olha Tem essa sacodinha aqui Ó Aqui Olha aqui Tem isso Para E tem bolacha dentro Tem um bolacha Tem um óculos Pra ver fantasmas E uma caneta E uma pérola Tem que Bolacha 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 As coisas que as pessoas já pegaram Né As coisas que as pessoas já vieram Aqui Né E pegaram E 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 Ai que legal! Chega! 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 Chega de mostrar para as pessoas! Então é isso tudo! A câmera aí mostrou, né? Gente, eu mostrei! O que é isso? Isso é o caritário! Então gente, tem uma música nova aqui no canal, acho que não é vídeo tá? É para você se inscrever! Então é assim, se inscreva no canal para ficar legal! Tem vídeo todo dia para sair lá no YouTube! Eu vou ficar mudando, mudando, mudando e... Mariana! Um PCV gigante! Ela tem medo de PCV. O Tiago tem medo de PCV, tem medo de boneca? Cala a boca! Sabe do que que ele mais tem medo? Formiga, barata... Não, formiga não! Então como é que eu chego perto de uma formiga? Porque o Tiago destrói formigueiros! É porque eu odeio... É porque eu odeio...